A Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa informou que os custos de produção das carnes acumularam percentuais recordes de aumento no ano de 2020. De acordo com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o índice de custo de produção suíno terminou o ano de 2020 com alta de 47%. Só os custos com a alimentação dos animais subiram 42,05% no ano passado. Já o frango fechou o ano com alta de 39%. Em 2020, os gastos com a alimentação das aves também tiveram forte alta, chegando a 33%. O custo de produção do quilo do frango de corte vivo produzido em aviário climatizado passou de R$ 4,47 para R$ 4,35. Em janeiro de 2020, o custo era de R$ 3,00 o quilo.